E aí galera, beleza? Eu sou o Zark e hoje nós estamos aqui com nossa família de espinossauros. Olha aqui ó, mamãe chegando. Faz pouco tempo que eu nasci junto aqui com meu irmãozinho. Olha só pessoal, nós estamos se encadrando aqui. Olha o tamanho dela. É muito gigante pessoal. A gente ainda é pequenininha. Ó, uma comunicação abstrata aqui. Beleza. Ô, calma aí. Galera, quase que me acerta. Se me acertasse eu acho que o sangramento ia ser um pouco forte demais. Na verdade eu não sei galera, mas é perigo de eu acabar sendo derrotado. Porque eu tenho... Ah, até aqui eu estou fortinho galera. 29 kills para eu ter acabado de nascer. Tá bom, tá mais um que bom. Que isso gente? Eles estão se atacando. É um pirote agressivo galera. Você vai ter um temperamento um pouco suspeito quando ele crescer. E eu já estou ficando com fome, mas não preciso me alimentar agora. Talvez depois eu me alimente um pouquinho. Ó, vai tomar uma aguinha aqui. Beleza galera. Eu também tomo uma aguinha. Vamos mexer aqui ó. Vamos lá. Vamos ficar totalmente cheias aqui da nossa sede. E vamos, acho que assim, enfiar aqui dentro da água para ficar protegido galera. Eu acho que se eu entrar aqui dentro, acho que ninguém consegue me ver mais. Deixa eu ver ó. Vamos lá galera. Vamos deitar aqui. Não tem como me ver direito. Eu acho que é... É, parece uma formiguinha aqui dentro da água. Uma formiguinha desse tamanho com 29 kills galera. É surpreendente. E ó, galera sério. O espino adulto ele é muito gigante quando sai um filhote. Muito gigante mesmo. Acho que eu ouvi um Triceratops juvenil para cá galera. Foi impressão minha. Eu acho que eu ouvi galera. Para cá tem um grito muito estranho. Muito estranho mesmo. Eu acho que talvez seja de um Triceratops. Um juvenil, um subadulto. Foi bem de fundinho. É uma oportunidade de caça. Mas eu acho que por enquanto a gente não precisa tentar eliminar ninguém não. A gente tem a comida do ninho, então tá tranquilo. Não precisamos nos preocupar com muita coisa agora não. E a mamãe tá no bot? O que será que aconteceu? Será que tem alguma coisa por aqui? Eita galera. Será? Não sei. Tô com um pouco de medo agora. Mas sei lá. Eu vou entrar dentro do ninho aqui galera. Se ela tá no bot é porque talvez tenha algo. Será que o meu irmãozinho tá aqui dentro também? Não consigo ver galera. Não, não tá não. Tô só eu aqui. Vamos ficar aqui dentro. Ah não, ele tá aqui ó. Vamos ficar aqui dentro galera. Sei lá, tô com medo. Eu não sei o que pode ser aqui pelas regiões. Vamos ficar escondidinho. E aí, será que tem alguma coisa galera? Eu acho que não tem. Eu acho que ele só ficou no bot ali por precaução galera. Não sei, mas tá no bot ainda. O que é isso aqui? Ah tá galera, que susto. Eu olhei aí e tinha essa válvula vermelha. Achei que era uma carcaça. Me confundi bastante pessoal. Me desculpe. E aí galera? Olha, eu vou ver se eu consigo... Ah, esquece galera. Eu sou filhote ainda. Minha habilidade de faro ainda não é existente. Ih, começou a ficar nublado galera. Na verdade não. Só vem uma sombra aqui no lugar que a gente tá. Ok. Isso é um pouco bom, mas não é tão bom assim. Porque eu gosto de luz galera. Eu gosto que bata o sol na nossa cara aqui. Ok. Vamos descansar aqui que a minha estrada já tá bem baixinha. Eu tenho que ficar economizando porque né. Não tenho muita. E recupera bem rápido. Então tá tranquilo. Vamos ficar descansando. Galera, eu nem tinha percebido. E a nossa mamãe, ela eliminou um T-Avossauro sub-adulto galera. Olha aqui ó. Vou até me alimentar um pouquinho aqui da carcaça. Eu acho que ela vai terminar a carcaça. Porque ela tava com um pouco de fome. Até tempo atrás. Não sei galera. Ó, já me enchi. Olha aqui galera. Vamos ver a cara do meliante que queria atormentar a nossa família. Olha ele aqui pessoal. Ela conseguiu eliminá-lo. Muito bem mamãe. Ok galera. Agora enquanto... Acho que ela não tem medo de se alimentar. Ah não, não sei. Acho que ela já se encheu. Beleza. Vambora galera. Vamos voltar lá pro ninho. Vamos voltar pra nossos laguinhos. Tomar água aqui. Daqui a pouco vai abaixar muito a minha sede. Ela tá me acompanhando aqui. Obrigado, obrigado. É galera. Somos muito lentos ainda. Deixa eu ver se eu cresci um pouquinho. Ó, já tô com 100kg galera. Grande avanço. 100kg. É bastante já. É galera. Tamo crescendo. Tamo progredindo. Um dia eu ainda vou estar bem grandão. Perto aí do tamanho da mamãe espina. Um dia eu chego galera. Mas vai demorar um pouquinho ainda. Mas também ela já tá aguentando bem mais galera. Lembra que antes ela acabava tipo muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Eu corria tipo uns 4 segundos eu acho galera. 4, 5 segundos. E já acabava, já ficava cansado. Agora já estamos aí aguentando bastante tempo. Muito bom, muito bom. E opa. Galera, esse é um dilofossauro. Isso é um problema. Eu estou bem difundindo. Não sei se vocês vão conseguir escutar aí. Onde vocês estão. Mas eu ouvi um dilofossauro. Mais ou menos pra essa região aqui. Temos que tomar bastante cuidado. Talvez ele queira subir pra cá. Mas pelo menos a gente tem aí a mamãe espina pra nos defender. Conseguimos aqui voltar para o nosso laguinho. Demora um tempo por sermos muito lentos. Mas estamos aqui agora galera. Eu estou aqui no meio dos vagalumes. Eu sei que eu não gosto muito deles. Mas por enquanto eu ainda não tenho força suficiente pra eliminá-los galera. Mas espera um pouquinho que eu já vou crescer. E vou conseguir com certeza eliminar os vagalumes. Eles já estão até sumindo. E a luz toda foi embora. Acabou galera. Agora está tudo escuro. É, beleza. Daqui a pouco eu vou ter que tomar uma água também. Ó, voltou. Oxi. Vagalumes sumiram e voltaram na hora. Continuando galera. Daqui a pouco eu vou ter que tomar um pouquinho de água. Porque minha sede está ficando bem baixa. Mas não precisa agora. Depois eu tomo. Estou com um pouco de preguiça. E elas estão vendo até a crista ali da mamãe espina. Depois eu vou para lá galera. Vou lá tomar água. Fico perto do ninho. Já amanheceu. Aí como vocês estão vendo. Vou até olhar aqui. São atualmente 8h43 da manhã galera. E já estamos bem grandinhos. 37%. 300kg. 24 de força. Está de boa galera. Estamos bem fortes já. Está tranquilo. Já crescemos bastante. Nossa mamãe. Eu não sei direito para onde ela foi. Mas eu vi que ela tinha ido para cá. Não sei se ela foi ser... Ah, está ali galera. Eu acho que ela tinha ido se alimentar da carcaça. E agora ela está meio travada ali. Eu não sei o que aconteceu. Está olhando para o muro. A grade na verdade. E o nosso irmãozinho. Ele está aqui dentro do ninho. Eu não consigo ver ele agora. Mas ele está por aqui galera. Deixa eu tentar entrar aqui dentro do ninho. Que ele deve estar aqui dentro. Está aqui galera. Olha a cara do menino. Está aqui escondido galera. Olha o rabinho dele. Ok. Enquanto ele está escondido. Eu estou aqui vagando. Sem fazer muita coisa. Porque né. Estamos crescendo ainda. Quando eu acho que eu passar para a fase subadulta. Não adulta. Eu acho que a gente vai começar a fazer migração. E talvez ir para outro lugar. Porque não vai ser como se alimentar do ninho galera. Aí vamos ter que começar a se alimentar de carcaças. Aí a gente pode pensar para onde podemos ir. Talvez ir lá para o Largo Gêmeo. Que for aqui embaixo. Já vai ser bom galera. Talvez tem alguns jorçados por lá. Já é uma boa chance para a gente eliminar. E encher a nossa fome. Mas é complicado galera. A galera que sabe se esconder muito bem. É um survival tenso pessoal. Survival tenso. Já enchi minha água. Acho que sim. Vamos conferir aqui. 96%. Não precisa encher mais. Está tranquilo. Não tem necessidade. Eu acho que agora galera. Eu vou explorar um pouquinho mais aqui da torre de rádio. Que eu só tinha um dado ali até a carcaça. Lá dos jorçados subadultos. E fiquei aqui meio que no ninho. Agora eu posso dar uma exploradinha melhor. Estou pensando até talvez me esconder aqui em algum lugar galera. Deixa eu ver. Eu estou sabendo que tem... Ah vem aqui galera. Esse aqui é um lugarzinho aqui. Que dá para a gente ficar aqui embaixo. Dá para ficar aqui bem tranquilo. E ficar sem ninguém nos ver. Mas como agora já estamos um pouco crescidos. Quem passa perto já consegue enxergar a gente. Não é mais como a gente era uma formiguinha antes. Mas eu acho que a mamãe já voltou para o ninho galera. Deixa eu ver. Estou deixando umas pegadas. Eu acho que deve ser dela. Pelo menos eu espero. Ela não está mais ali. Eita. Será que é dela? Ah é dela sim galera. Olha. Ela está tomando sua agunha. Bem tranquila. Beleza. Muito bom pessoal. Eu estou pensando também galera. Que quando eu for adulto. Que vai demorar muito tempo ainda. Como vocês podem ver galera. Eu sou fêmea. Eu sou só uma femezinha. Eu posso colocar ninhos talvez depois. E proliferar ainda mais a família aqui dos espinossauros. Vamos deixar aqui agora. E olhando aqui o Godzilla. Que é a mamãe. Espino. É muito grande o espino adulto galera. Mas já está bem menor do que como era antes. Porque vocês lembram que ela era muito gigantesca. Agora já não está tanto. Mas ainda é muito grande. Bom galera. Como vocês podem ver. Eu já estou aqui com o meu espino. É galera. Já crescemos bastante também. Como vocês podem ver. Que eu estou meio que totalmente crescido né. Talvez dá falta um pouquinho. Não lembro agora. Estou com poucos preguiços de ver. Estamos agora chegando aqui. Na cratera. Vou ver se tem alguns talvez reviews aqui pelo rio. Ou talvez até algum carnívoro aí. De médio porte. Talvez. Para eu conseguir eliminar. Porque já já minha fome vai começar a descer. E né galera. Essa região está um pouquinho deserta. Por algum motivo está um pouco deserta. Mas é a vida. Não tem muito o que fazer galera. Mas. Enquanto isso. A gente está procurando por aí. O bom do espino. É que a fome dele demora muito para descer. Então a gente fica mais tranquilo. Em questão disso. Vamos andar um pouquinho aqui ó. Eu tenho que guardar as regiões galera. Porque se tiver alguma coisa. Pode ser escondido talvez. Mas aqui é um pouquinho complicado. Pode ser esconder. Porque as árvores não tem. A parte de baixo para. Ficar camuflado. Então. É mais tranquilo para eu enxergar. Mas eu acho que para cá não tem nada não. Deixa eu ver. Também não teve nenhum grito galera. Está tendo muito poucos gritos. Acho meio improvável. Mas vamos dar uma farejada também. Ver se talvez eu encontre. Talvez algum sangue no chão aí. Farejou alguma coisa. Talvez alguma carcaça. Aparentemente não. Só tem um lago lá. Que eu acho que é o pântano também. É. Acho que não tem nada galera. Só as minhas pegadas mesmo. É. Tá. Isso é um problema. Mas não tem problema ainda. Não tem tanto problema na verdade. Acho que. Estamos tranquilos por enquanto. Dá para eu caminhar um pouco mais. Talvez eu encontre. Acho que eu vou caminhar para a direção da praia galera. Que talvez era na direção da praia. Que eu acabe encontrando talvez alguém ali. Talvez. Atravessando. Ou talvez procurando aí. Algum membro para o seu grupo. É bem provável que eu encontre. Então. Eu vou estar chegando por perto. Pera aí. Ah. Não. Calma. Ah. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nossa. Ah galera. Tá. Pera aí. Vamos acalmar um pouquinho. Tem mesmo. Tem um bichinho por aqui. Eu acabei de ver. Eu não sei o que é. Eu acho que é um maia. Se for um maia. Eu não sei se eu vou conseguir pegar. Porque eles são muito rápidos. Meu Deus. Calma. Ouvi passo. Tá aqui na frente. Acabei de ver as perninhas. Eram até as árvores. Ah. Eu perdi de ver. Não é possível. Não. Não acredito que eu perdi de vista. Não. Ah. Não é possível. Meu Deus. Cara. Eu não acredito que eu perdi de vista. Galera. Pera aí. Deixa eu parar já. Por favor. Espírito. Para de pegar desse bichinho. Ah. Se tiver me solado. Já deve estar corrido. Para cá nada. Meu Deus. Galera. Ah. Não. Cara. Espero que eu tenha conseguido. Aqui. Pegadas. Calma. Vai para cá. Ok. Vamos seguir as pegadas. Por favor. Cadê? Aqui é um chute. Nossa. Eu vou pegar. É um filhote ainda. Não. Não. Vamos travar agora. Vamos embora. Ah. Não. Galera. Tá complicada aqui as árvores. Mas tá parando um pouquinho. Vamos embora. Nossa. Eu sou um pouquinho mais sábado. Toma. Toma. Ok. Ok. Ah. Vai ser bem tranquilo. Não tá bem crescendo ainda. Nossa. Acabei de ver galera. Deixa ele tomar um pouquinho de dano de sangramento aí. Para não correr muito. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Aqui ó. Toma. Toma. Aí pronto. Eliminamos galera. Ué. Tinha um filhotinho. Um filhotinho não né galera. Ele é super adulto. Mas tava correndo aqui. Por perto da praia. Não foi muito inteligente o que você fez agora amigo. Mas. Pelo menos aí deu comida para mim galera. Tá tranquilo. Não tomei quase nada de dano. Porque ele né. Não tinha tanta força assim. Mas. Pelo menos agora temos uma carcaça. Ele vai durar por muito tempo. Ele é um pouquinho. Ele tem bastante vida até galera. Então eu acho que eu vou conseguir ficar aqui por quase um dia. Por aí mais ou menos. Conseguindo só me alimentar essa carcaça. Até ela acabar. Eu já cheguei aqui na torre de rádio galera. Onde nós estávamos há muito tempo atrás. Só que de boa agora. Infelizmente solitário. Me perdi aí. Do resto da família. É isso galera. Estamos aqui agora. Nesse finzinho de tarde aí. Muito legal. Nessa chuvinha aí. Muito refrescante. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado da nossa vida de Spinosauro. Deixem um like. Deixem o meu canal. Compartilhem o vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. E fui. E... 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 Obrigado.